MC Johnny Bolado, ele que é do lado ar, tô fechadão com Fortaleza Esporte Clube e o bonde da TLA Dois anos na pista, neguinho, vai segurando Chegou a TLA, pronta pra te sacudir, Fortaleza vai jogar e nós vamos invadir Pro PV ou Castelão, esse é o nosso grito, então passe a respeitar, sou da Leões Aguerridos Vai ter clássico, rei bom pro estádio, fortemente preparado, pois sou tricolor de aço A pista tá salgada com certeza, massacrando a alubuzada, pra acabar com o lado bicha Tem rojão, bomba caseira, e aí, atividade, os Leões tá pesado, comandando a cidade Pesadelo do estado, o trem passa de verdade, meu de metrô e campo, coitadinho do canal Sou mais um Fortaleza, a caniça faça mal, a festa na bancada é nós que faz, tu não esquece Concorrência apira, a vergonha do Nordeste, a Leões Aguerridos, mostrando disposição Desde 2015, fechados com o Leão, vem, nós canta com a garganta, salta o grito Sou da Leões Aguerridos, vai Leão, joga com raça Como sempre, combative, então vem, meu Fortaleza é por você que eu vivo Já tá tudo dominado, isso é o que nos faz feliz, tô sem tricolor de aço Daqui que tu, somos tricolor de aço Somos tricolor de aço Somos tricolor de aço Chegou a TLA, pronta pra te sacudir Fortaleza vai jogar, e nós vamos invadir E o PV ou Castelão, esse é o nosso grito Então passe a respeitar, sou da Leões Aguerridos Vai ter clássico, rei, vou pro estádio Fortemente preparado, pois sou tricolor de aço A pista tá salgada, com certeza Massacrando a lubusada Pra acabar com o lado bicha Tem rojão, bomba caseira E aí, atividade Os Leões tá pesado Comandando a cidade Pesadelo do estado O trem passa de verdade Meu de metrô e campo Coitadinho do canal Sou mais um Fortaleza A caniça passa mal A festa na bancada É nós que faz, tu não esquece Concorrência apira A vergonha do Nordeste A Leões Aguerridos Mostrando disposição Desde 2015 Fechados com o Leão Vem, nós canta com a garganta Solta o grito Sou da Leões Aguerridos Vai Leão jogar com raça Como sempre Combativo, então vem Meu Fortaleza É por você que eu vivo Já tá tudo dominado Isso é o que nos faz feliz Torcer tricolor de aço É nós A gente canta com a garganta Solta o grito Solta Leões Aguerridos Vai Leão jogar com raça Como sempre Combativo, então vem Meu Fortaleza É por você que eu vivo Já tá tudo dominado Isso é o que nos faz feliz Torcer tricolor de aço Somos 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 tricolor de aço Tchau.